Música Vice-Ministro da Saúde reconhece, recurso humano se dá o suficiente a colocar o posto no Centro Saúde. Vice-Ministro da Saúde para o Fortalecimento Institucional da Saúde, José dos Reis Magno, reconhece, pessoal da Saúde, se dá o suficiente a colocar o posto no Centro Saúde ROTU, no Centro Saúde BALU, no Centro Saúde Fuenari, se dá o que é profissional da Saúde. Vice-Ministro da Saúde ROTU, relaciona a fiscalização no Centro Comissão NEF e o Parlamento Nacional e o Posto Saúde TOLU e o Município Hermera Nebe identifica, Posto Saúde Parami e Atsabe, Posto Saúde Aimeta e Aleteforro, no Posto Saúde Ratlau e a Atolia B, pessoal da Saúde Lai e a TOLU atende paciente Lor Loron. Vice-Ministro da Saúde ROTU, no Centro Saúde ROTU, no Centro Saúde ROTU, no Centro Saúde ROTU. Vice-Ministro da Saúde ROTU, no Centro 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 Saúde ROTU. O Ministério está realizando análise de processos, processos, processos e acabamento do orçamento. O Ministério está realizando análise de processos, processos e acabamento do orçamento. O Ministério está realizando análise de processos, processos e acabamento do orçamento. O Ministério está realizando análise de processos, processos e acabamento do orçamento. O Ministério está realizando análise de processos, processos e acabamento do orçamento. O Ministério está realizando análise de processos, processos e acabamento do orçamento. O Ministério está realizando análise de processos e acabamento do orçamento. O Ministério está realizando análise de processos e acabamento do orçamento. O Ministério está realizando análise de processos e acabamento do orçamento. O Ministério está realizando análise de processos e acabamento do orçamento. O Ministério está realizando análise de processos e acabamento do orçamento do orçamento do orçamento.